Cabeça de balota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil É o cabeção de plástico, cabeça de McShield, Cabeção do Big Brother, abuleto do Brasil Não posso ver a live, ô Firmino Tô vendo aqui porque a galera pediu aí Mas é foda, mané Eu vou acabar comprando alguma porra Quem comprou 64 aí? Não, é 600 E agora Azulzinho Caixa bonitona, tererê, blá 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 Mano, é americano, beleza? Geralmente ele é europeu, esse é americano 950 Sem perdão Pior que o Paolo tinha pedido na live do meio da semana Mas o Gabriel Rosário apareceu do nada pra dar o tiro Boa, Gabriel, parabéns Não deu, hein, Paolo? Ainda falei, aquele último vai dar briga Os caras cantaram a bola, é o Azulzinho Eu nem prestei atenção, mano Porra, não acha outro desse, não? Azul? Ó Peguei o 64 Vixe, mano Eu já abro o 64 já pra você Peraí Mano Tá zero Na boa, tá zero E ó Se liga Tá com o Kinect Sport e com o Horizon ICO Advent 850 É um preço bom mesmo 850 Tá completasso, mano Tá completasso Na boa, você vai dar de presente aí pra alguém que vai entrar nessa geração aí, ó Eu não tenho esse Vai sair do Play 2 Vai, vai, quer experimentar uma geração sem gastar muito Eu não tenho esse Mano, 360 é o caminho Não, Jat Tá foda, né? Vocês vão escolher pela cor Era nem pra eu estar na live do tiozão Era nem pra eu estar na live do tiozão A caixa branca Nenhum destrava, beleza? Nenhum deles destrava De 2,100 Por 1,800 1,800 Aquele Xbox branco tem? Foi embora hoje Qual branco? Branco Marco Túlio Não destrava Mano, destrava via... Aí é um problema a ser V2 V2 Marco Túlio Switch OLED Não, mano É o V2 Pronto Esse daí vermelho Ficou pro Horácio Júnior Mano, mas eu não vou ficar falando Destrava por chip O caralho Aquele destravamento padrão Faz? Não faz? Destrava por chip? Você tem que mandar pra puta que pariu E esse aqui, ó É o do Bário Conhece o Bário? Aquele Bário Switch do Bário Bário? De 3,200 Por 2,900 2,900 Beleza? 2,900 Tô tirando 300 conto desse também Esse aqui você já não acha mais pra vender Ele vem com a borcetinha aqui Não posso ver a live, ô Firmino Tô vendo aqui porque a galera pediu aí Nem pensou Luando Mas é foda, mané Eu vou acabar comprando alguma porra Quem é o que comprou 64 aí? Ó, o cara que comprou 64 na caixa Tá aqui, ó Tá quebrado aqui o isopor Beleza? Ó, tá com um joguinho aqui, um Biofreaks Controle e fonte, bonitinho Beleza? E a caixa? Não tem o manual Se tivesse o manual E a caixa tivesse inteira Esse mesmo aparelho é pra mais de 1.200 Beleza? Se quiser desistir é agora Fala, desisto Meu nome dele O Alex Alex Então, beleza Fausto Teor Se puder mostrar o Xbox 360 Pega o Xbox 360 Que não vendeu aí Ei Ô Fausto Teor Meu nome dele, não Fausto Teor Mano Só vou mostrar assim pra você, ó Ó o Naip Tá até com as divisórias, irmão Tá até com as divisórias Não, o Júlio avisou Tá com as divisórias Cara Tá muito zerado Tá com as divisórias Tá com tudo certinho Eu não queria Olha a dormida, Júnior Ó Ó quem pegou o Furazói Tá onde veio Mas eu não tenho Eu já tinha Esse eu não tenho Saiu do esgoto Aí fudeu, né, irmão? Pensou demais Você mostrou, mostrou, mostrou Aí fudeu Tá muito bonito, mano Quando eu vi que tava com o lencinho Tem preferência? Ah, Deus Não pede Você pediu pra ver Quando eu não abro o item Que você desconfia Porque ele vai tá bom Quando tá ruim, eu falo Mano, tinha até lencinho, velho Tinha todos os bencinhos Ah, para Então Melhor do que isso, só zero Ele não vende mais zero É isso Você pediu pra Pra comprar Vamos lá Vamos lá Bom, agora eu completei a coleção Ele já saiu de motoca, mano De todas as versões de 360 Eu tenho arcade Eu tenho a premium Ah, tá faltando a premium, velho Europeu Play 3 europeu É aquele maldito europeu, beleza? Puta que pariu Tá faltando a premium A premium é difícil de achar Agora eu vou dar essa porra É 4 USB Eu tenho Elite Não roda Last of Us Eu tenho um Slim Não roda Gold of Us Eu tenho um Super Slim Que é esse daí agora Não roda Não adianta você pegar essa porra E querer jogar Last of Us 9 Beleza? Mano É 220 A retrocompatibilidade É só pra jogo europeu É uma bosta Não funciona Eu não compraria Eu já tenho Eu já comprei De 1500 por 1200 Essa merda aqui E se você mora longe Você tá fudido Porque ele pesa uns 7 quilos Essa porra Olha a embalagem Que é mais 7 É 1200 Nunca mais você vai ver Esse preço Esse barulho Pensa no Pará Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá?